Parece que a Série C está longe de definir os seus acessos, já que Volta Redonda e São José tem reclamações para fazer sobre os jogos finais. A reclamação de Volta Redonda é bem justa, a reclamação de São José mais ou menos. E que isso pode, talvez, mudar o resultado do acesso à Série C. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vem comigo, meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. E vamos lá. Antes de começar a pauta, eu já vou deixar a pergunta do vídeo que você vai me responder no comentário e que você vai entender o contexto dela. Quais as melhorias que você faria para a Série C de 2024? Esse vídeo de hoje é para fazer essa pergunta e tem algumas coisas interessantes, por isso fica até o final. Beleza? Então vamos lá. Volta Redonda, São José tem reclamações, tem denúncias a fazer, vai para o STJD e pode mudar ou pelo menos anular e refazer jogos da última rodada dos quadrangulares. Será que isso vai dar em alguma coisa? Eu já te adianto, mas eu peço que você não saia desse vídeo agora. Já te adianto que isso não vai dar em nada. Dificilmente isso vai dar em nada. Mas isso traz, pelo menos, a gente fazer reflexões sobre a Série C, sobre o futebol brasileiro e o que pode melhorar para 2024. Por isso a pergunta que eu lancei nesse instante. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Então, beleza, vamos entender os casos e vamos fazer algumas reflexões interessantes depois que você dá um like, solta esse like aí e vem comigo. Bem, vamos à reclamação do Volta Redonda, que é, inclusive, bem pertinente. Entendo o caso. A reclamação do Volta Redonda foi o seguinte. Houve uma confusão na substituição do jogador do Paissandu. O jogo estava embatado em 0x0. Esse resultado interessava ao Paissandu. E o cara fez aquela velha serinha, começou a provocar os jogadores e vai o jogador do Volta Redonda escoltando o cara até a saída de campo. Confusão, lá, 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 pau, substituído. Segundos após a substituição, o juiz vai lá e expulsa o jogador do Papão. Ou seja, ele cometeu um ato infracional dentro de campo, mas ele foi expulso fora depois da substituição. Mas ele não foi expulso pelo que ele fez após a substituição. Ele foi expulso pelo que ele fez dentro de campo. Logo, a expulsão deveria ter sido antes da substituição e a substituição não deveria ter sido feita. É esse o entendimento do Voltaço. Devido a algumas questões de súmula, é um caso um pouquinho complicado, um pouquinho mais cascudo do que eu estou explicando aqui. Por isso eu vou deixar uma matéria do UOL na descrição e no link fixado para você dar uma olhadinha também. Mas sobre, arrematando isso, antes de vocês verem as imagens, o que diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, abre aspas, a partida ou prova equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente um erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. E, no entendimento do Volta Redonda, esse é um erro de direito, já que o jogador do Thiago Paissandu deveria terminar a partida com 10 em campo e não com 11, como aconteceu, já que o erro do jogador passível de expulsão teria sido cometido dentro de campo. Veja as imagens e tire sua conclusão, deixe seu comentário também. Pintou uma DR brava em campo. O jogo estava se desenrolando de uma maneira disciplinar, tranquila, para a atuação do árbitro. Mas, gente, é um jogo com muita atenção, vale calendário, questão financeira. O Wellington Silva e o Robinho vai ter cartão vermelho, vai ter expulsão. Bem, a queixa do São José já é uma queixa um pouco mais comum. O VAR anulou um gol do São José no último minuto e o São José considera esse gol legítimo e gostaria ali de anular a partida. Não encontrei nada no Código Brasileiro de Justiça Esportiva que possa ensejar esse pedido do São José, mas faltou a disponibilização das imagens, o que a gente viu na transmissão, e do áudio do VAR para saber se foi impedimento ou foi mão na bola. Não se sabe ainda, isso não está claro para o São José. E, devido a isso, uma queixa foi registrada junto à CBF, à Comissão de Arbitragem e à Federação Gaúcha, podendo levar, inclusive, ao STJD até a gravação desse vídeo. O Zequinha não tinha acionado a Justiça Esportiva, mas as reportagens da imprensa gaúcha diziam que isso estava, sim, em um horizonte próximo. Então, esse já é um caso mais clássico, o VAR errou ou não, foi um lance muito confuso, inclusive, não deveria nem ter acontecido esse jogo, vocês vão ver um pequeno trecho de gol botar, devido a chuva, o gramado encharcado. Foi um absurdo ter esse jogo, esses jogos do Sul não deveriam ter acontecido naquele dia, porque os gramados não tinham condição, mas isso é outra discussão. Enfim, veja aí as imagens do VAR, veja as imagens do finalzinho do jogo, imagens do nosso futebol, e tire sua conclusão. O VAR errou ou o VAR acertou? Augusto Bauer, a bola viaja, vai ter mais uma chance, então, o Zeca, Thiago Santos, bateu essa bola para o meio, defendeu o Juan Carneiro, vai pintar o gol! Gol! É claro que o gol está sendo checado pela arbitragem de vídeo, o Marco Aurélio Augusto Ferreira, ligadaço, árbitro de vídeo de Minas Gerais. E estava impedido o gol. Quando a gente vê aqui, ó, a revisão do lance, bateu na mão do Lucas Sampaio, ele levantou o braço ali, ficou muito confusa, né? A sinalização do Sávio no final, mas a mão antes da bola entrar. Ah, uma mão péssima ali para o Lucas Sampaio. Jogo paralisado por alguns minutos, até que se tivesse tomado uma decisão, até que essa imagem fosse clara. Andrei Campos! O São José fica na Série C em 2024. Bem, feitas as explicações, mostradas as imagens, o que você acha? Quem tem razão? Volta Redonda e São José? Só o Volta Redonda? Só o São José ou nenhum dos dois? De qualquer forma, eu acho quase impossível reverter essa situação. Por que eu falei quase? Porque do STJD você espera tudo. O STJD é um tribunal particular que não está comprometido com muita coisa, não. Tem ali interesses que, às vezes, dão uma bugada. Enfim, não vou falar muito para não me comprometer, mas eu vejo como quase impossível essa revertão. Porém, essa discussão toda nos traz algumas questões da organização da Série C. Precisamos melhorar a arbitragem da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Essa arbitragem foi um show de horror. Nessa temporada foi um show de horror de arbitragem. O próprio confiança foi prejudicado inúmeras vezes. Foi beneficiado algumas também, mas se a gente for olhar os prejuízos que nós tomamos, a gente teria classificado a gente poderiam estar comemorando o acesso. Então, eu tenho certeza que quase todos os torcedores têm essas queixas também em relação à arbitragem. O VAR precisa acontecer em toda a Série C. Ele precisa ser melhor e ele precisa ser mais transparente. O fato do Zequinha estar questionando não receber as imagens e o áudio do VAR após o jogo é um pequeno absurdo, porque isso deve ter registrado em algum lugar. E se não for registrado, é um absurdo assim colossal do tamanho de Porto Alegre. Então, essa frase me enfermei no nosso sentido, mas enfim, vocês entenderam. Mas o FAR precisa ser melhor, precisa ser mais transparente. Precisa acontecer em todo o campeonato. E principalmente, acho que a grande mudança para evitar essa celeima, para evitar, por exemplo, o fato do Operário subir com 7 pontos e o Volta Redonda ter 10 e não conseguir, é ter uma Série C de pontos corridos. Sem a Série C de pontos corridos, vai entrar ano, vai sair ano, e vamos continuar aqui nessa lenga-lenga, nessas discussões. A Série C já mostrou sua força midiática, já mostrou sua força de torcida. A importância do futebol mais importante das Américas não pode ter uma terceira divisão tão fajuta como tem sido a Série C, em que o PES está melhorando. Melhorou bem, mas ainda dá para aumentar mais, dá para ser de pontos corridos. O que é que você acha? Fica a nossa pergunta. Quais as melhorias que você faria para a Série C de 2024? Deixa aí no comentário para a gente seguir o papo desse vídeo. Na caixa de comentários, se quem sabe tiver muitos comentários, a gente traz aqui um novo vídeo, só com essas sugestões de melhorias de vocês. Então, dedo no like, dedo no teclado, nos tecladinhos aí, e responda essa questão. Beleza, turma? É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!